Por foda-se Eia mano, eu juro-vos, que irritância Vem pá, isto é mesmo chato, deixa-me lá ver se... É que isto tábua é lento Isto a estar assim vai tábua é lenta a download a tudo Bem, vamos fazer a história do goler Eu estou a fazer isso, Atomic, eu estou a fazer essa run de dark arts bro Mas estou a fazer off stream mano, aqui nem stream acho que isto não tem muita piada Ok Ah isto começa aqui Começa logo com o goler a fazer isto Goen was determined to train like never before In the hyperbolic time shaman with his father What the fuck, o que é que isto começa já aqui man 3 years ago when Goen and the others had safely returned to earth Frieza was who survived the last battle on planet Namek Descended onto earth with his army Mecha freezer Mecha freezer Ok Os androids, bem isto passa-me as chagas todas querido Eu sei que íamos lutar com o goler a input Chega que íamos lutar com o goler a input No, a gente está com os grandes No, no, no 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 No, no No, no No, no Mano, o Goku com esta autofite é bem estranho. Massenko! Curtia bem a disto que eu jogava bem no... O Goku e o Super Rare! Super Rare 2! Isto não é um bocado injusto, não vou levar uma porrada no Goku! Pegara que vai ser? Bora Gohan! Bora Gohan! Super Kamehame! Kamehameha! É lá! Sangue Gohan! Pá, isto é incrível Gohan Teen Outfit 4 Segura o que nós ganhamos E 15.000 zemi Ah, estamos a nível 13, ok Porra, ainda nos falta bué para 20 Para conseguirmos comprar o Goku Black Como é que é a para mim? Aí está ele O Cell Por que é que o Gohan? Aqui está sempre super guerreiro, bro Não percebo Ah, ele disse que o Gohan Ah, ele disse que o Gohan Mano, o Gohan retar o Cell foi tipo Desde melhor cena Porra, porra, sempre gostei boé desta capa que ele usa Fica boé fixe no Gohan E aí Eu não sei o que é, mas... O meu pai estava fazendo isso. Quer dizer... Você já percebeu que... 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 Eu gosto deste Kamehame Eu gosto deste Kamehame O Rosel está chato Raging Mass 5 O Power Move dele não dá quase damage nenhum O que é que o céu foi? Bora acerta toda essa merda Mano isto não dá damage meu Ah Estou a levar uma tarefa do céu Que nevo Ah 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 Eu nunca lhe acerto esta merda meu Ele desvia sempre do ataque bro É bem chato Ah 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 Ahh Ah Ah Achei meu, não tá... Ai, é bem, bro. Bora, becaroa! Pra acertar essa merda na fuça, pá! Pronto, agora que é! Masenco! Bem... Pronto, já está a começar a entrar naquela fase de Gohan negacionista. Gohan negacionista da luta. É um fio. Eu não gosto de lutar. Eu não gosto de lutar. Eu não me perdi. Eu não perdi. Vila da Turbo, acho que sim. Acho que sim. Acho que é essa que eu tenho, bro. Ok. Ok. Gohan 10% proficiency increase to 1. Ok. Yeah. Este é o Gohan da Porrada no Céu. Ok. O que é que ele faz? Ele mata alguém, né? Tipo... Para o Gohan se passar da cabeça. Eu já não lembro quem é que ele mata. É fixe, eu acho que sim. Ah, o 16. O que é que é isso? Eu sou estenso que ele não fez. Ah, o que é isso. Mata o C-16. Mas é isso que o Gohan ficar irritado. Ele agora passa-se Eu estou fazendo isso Ok, ok Eu vou fazer o meu amor e os animais Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso É o suficiente Eu não sei Eu não sei Pois é Ai, caraças, bro Que javardir Mais um Estes são céus genial Quantas vezes é que ele consegue mandar o Super Kamehameha O que alguém nega? Você nãoõe, não deixa o Egito Tá, você só ganha Devecer o efeito O que você quer lutar? Para o que você quer aprender isso Eu não diga O linha do jogo O que é o mesmo move set bro? Não devia ser o mesmo move set Não devia ser o mesmo move set Não devia ser o mesmo move set Agora é que vem o céu Aparei Apesar de você? Você deve começar agora Então Vamos mostrar Essa vida Sonora Aperto Apesar Apesar O que foi isso? Não é só isso, não é só isso. Fiquei com esse barrio. Vou pegar esse barrio! O que é isso? Não vai pegar, Tonto! Uau! Uau! Ficou! Ficou! O gajo defende-se de tudo, bro. Agora vai levar com isto. Agora vais levar com isto. Agora vais levar com isto. Tem. Quer dizer, acho que não. Acho que não, oh... Jogo muito bem. Não diga estes pratos. Já foi. Não... O que é isto? O que é isto? O que é isto? O que é isto? Espera lá que eu tenho que puxar o shot para cima. Isto está bem... O shot está bem grande aqui. Ok. Primeiro, Kamehameha! Super Guerreiro 2. Ah, cuspiu, cara. Oooooooooooooooooooooooooooo! T-18 Gold! 18 Gold! 18 Gold! Hã? Não. Desculpa. Então você é tudo. Ah. Nuh-huh-huh! Nuh-huh-huh! Nuh-huh-huh-huh! Hã? Que isso?! Não se pode, o que? O que? O Kisabara é já terminado. Em um minuto, eu vou desculpar. Eu também vou morrer. Eu também vou morrer. Eu também vou morrer. Eu também vou morrer. Mas é o Goku que faz com ele, não é? Vai até para explodir. E aí está ele. O Goku a sacrificar-se por toda a gente. Bem... GOKU! 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 Você foi muito bem, né? Você foi muito bom. Foi muito bom. O... o pai... Eu falei para o pai, não. Não é... Não é... Tão-sã-sã-sã-sã-sã... Qu... Ele se tornou... O Goku... A história do Gohan está engraçada por acaso. Pronto. Todos destruídos porque o Goku morreu. O que? Outro céu? Já nem me lembro. O que é meu? Eu já nem me lembrava disto. Eu achava que o gajo voltou outra vez. Isto é bem desparatado. Já a Francisco já vimos. Eu acho que está me emocionando. O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Eu acho que o inimigo morreu. Eu estou feliz. Você... Eu queria que você tenha me matado com isso. Eu não acho que está bem. Eu espero que está acontecendo. Será que está acontecendo? Eu não acho que estou bem tímida. Bim, bim, mim, nega isso Bim, 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 bim Bim, bim, bim Bim, 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 bim Bim, 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 b Pronto. O Vegeta depois fica passadinho, porque não foi ele a derrotar o Cell. É estranho, tipo entre os níveis 13 e os 14 não acha nada. Having lost Trunks, it is do or die for the JT as he confronts Cell and he pours all his power into his attacks. O Cell isn't still there. Gohan drives the last event costing him the use of his left arm. Gathered enough key to annihilate the entire Cell and he is about to fire his attack at Gohan and the others. O父-san, go-me-na-san. I didn't protect the Earth. I didn't protect him. I didn't protect him. A voice switches him from somewhere on his face of Goku speaking to him from the other world. Ok. Me. 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 Ai o Vegeta. Ai o Goku está lá. Father and Son Kamehame. Mas porquê que o Goku apareceu bro? Pronto, ele derrotou o Cell, né? Nunca mais peguei naquilo João pá, lamentavelmente. Infelizmente não. Espiritualmente, está lá espiritualmente. Earth is saved and the metal is finished. With the Dragon Balls but that wish cannot be granted. Goku has already accepted his fate and announces that he is going to stay in the other world. Gohan and his friends have grown much from the battle as they mourned the loss of Goku. They return to their daily life on peaceful Earth. Pronto, agora passam-se boi anos, né? Depois o Gohan volta como... Ah, isto acaba assim! Ah. Isto, eu achava que isto... Ah não. Ah não, ok. Não acaba nada. Ok, ok. Afinal ainda temos a Majin Buu saga. Estava a ver. Pronto, ok. O Gohan agora está velho. É isso. Ele fica mais velho agora. Ok. High School as the Farway Seton City. This guy says, Great say I'm a man lover of justice. Gohan works hard to hide his true identity as he brings down evildoers. His secret is discovered by Videl. Yeah, Videl. A Videl era forte, né? Até mais ou menos. Dentro dos fracos. Era forte dentro dos fracos. Eu lembro-me. Struggle in a match with Sopovic. Gohan trembles with rage. Pois ela mesmo assim conseguiu fazer de frente a este gajo. Mas ela tinha que ir, né? Dr. A... A... A, A... A.... A... 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 Agora estou mais velho acredito graças à ajuda. Mas ele e a Videl casam, não é? Depois. Eu tenho um pouco de gasto. Você se desce. Você se desce, Videl! Você não é? Você não tem que descer! Você não tem que descer! Você não tem que descer! Não tem que descer! Eu não sei se isto é... What if, mas honestamente... Tem o Goku Jr. O Gohan velho... Só no Super é que tem a sua cena. O que é que o Gohan faz no Super? Exatamente. Porque ele ficou meio fraco. Tipo, ao longo da cena. Ele não me consegue atacar de cima. Vamos. Agora acerte-me. E não lhe acertei. Já estou farto de tentar lhe mandar o finish. É que eu só lhe quero acertar o finish para o ver, bro. Agora vai. Ok. Isto do torneio eles vazam. É verdade. Isto é engraçado. Isto é que é de cima. Obrigado. Pois é, o Kai para a batalha. Olha, recebi a Videl. Eu não tinha a Videl. Se calhar não tinha a Videl. Mas ele... Mas no Super... Ah, esta batalha não... Ok, ele não faz nada. Ok. Um momento depois... Sobovich e Nyamu interferiram em Drain Gohan's energy. Causing him to collapse. Ok. Isto é, ué... Isto é, ué... What if, né? Assim não é, bro. Imaginem. Ok. O Dabra, ok. Mas ele no Super fica mais forte, ou não? O Gohan... Tipo... Tem uma Redemption Arc. É suposto de ser o Gohan a lutar contra este gajo? Isto já não é o Arif? É ok. Ok. Aperta! Aperta! É, e a porra! Aperta! Olha! 요ure-ocifco Funkárida Где foi O que tens um Nere de mais You Nossa senhora Ojo Bens neles 跟ce Nester ÉRB Ela está muito desocada Ok, este finisher é diferente. Talvez não se pode continuar a desviar, bro. Ah, ok. Que javardice, puto. Bimba! 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 Agora é que é? Estão a cozinhar a morte do Goku, o que? Mas depois do super? Acham mais uma vez o Goku a morrer? Ok, é que separa-vos mesmo. O homem passa a vida a morrer, já não faz sentido. Fica morto? Majin Buu. Eu tenho-me sofrido assim e ainda se a Primo cai. Mas vão fazer o Gohan ficar em quê? É tipo Ultra Instinct. Certo, esta é a parte do Majin Buu. O que é que acontece ao Gohan aqui? Ele não luta com o Buu. Ele encontra-se em Lander Kai, mas não foi o Escaped Destruction no fim do Buu. O sword que se desce, lançando o outro Kai, que foi fechado dentro. Ok, pois é. Se não, ele só leva um soco e vai com caralho. Ok. O que? O que? O que? O que? O que? O que o que? O que? O que? O que é isso? Vai lá, acerta no gás, meu. Simba. Ai, é bem, meu Deus. Power to the very limit. Pimba, Pimba, Pimba. É lá. Ai, é bem, é javardice. Mas ele não se transforma em super... Pimba, já foi. Pronto. Mais um. Pronto. Eles ficam felizes porque o Gohan destrói o... To the brinque. Porque Majin Buu makes him self-exposed and disappear. Não sei se for, não. Majin Buu se depois é me appearing. Ah, esta história deve ser interessantíssima. Pois é, eles ficam a... Porra, bro. Mano, o Gotenks 3 é incrível, puto. É espetacular, man. Super Saiyan Jin. Gotenks. Isto também é um absurdo. Reparem, imaginem. O que é que faz sentido duas... Aliás, duas crianças fundirem e se transformarem no Super Saiyan Jin 3, quando o Goku é o único gajo que consegue fazer isso. O que é que faz sentido? Ok. Isso é um bocado parvo. Então, na teoria, o filho do Gohan é tipo o deus da destruição. Hum hum hum. Não sei nem o que é. O que? O que disse antes de uma vez que o Gohan luta contra este cara? Ele vai ter certeza que você vai destruir. Entendi. Entendi. Bem, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É uma decisão de ser pacífica. O que você já trouxe foi... É verdade. O que é isso? Tchau, tchau, tchau Man, infinito comb Ok O Golan ser basicamente uma besta, mas o Golan arrebenta o buu todo. O Golan e o Goku? Ah, então eles iam fundir-se, caraças. Aqui é que eles fundem. Portanto, nós nunca vimos uma Father and Son Fusion. Será que isso é sequer possível? Tipo, o Gohan e o Goku se fundirem? No Gokuhan? Claro, até porque é que nunca aconteceu, bro. É um bocado parvo. É pelos brincos. Ah! Afinal, vocês estavam a dizer que o Gohan não tinha mais, mas o Gohan vai mais além, malta. O Gohan vai até ao super. Não sabia que ele ia até ao super. Pelo visto vai mesmo. Isto é o Gohan pai. Deuindo a Scholar Estadizade em pursuit of his dreams. Ele tem um filho, Pan, com Videl e vive uma vida peaceful. Ok. Goku ignores que Shishi protestou e partiu a train e far away manate. Que é só para ser o God of Israxion. Que é o God of Israxion. Que eventos ocorrem de vista. Frieza é revivido por Dragon Balls. Oh meu Deus, bro. Gohan e 4 other warriors preparados para defender. São estes 10. São estes 10. A liga dos últimos. O que é o objetivo do planeta? Está decidido, não é? Mas como é que é possível? Se todos os amigos foram mortos. Então... Gohan, você vai! Você vai ganhar bem! Você vai ganhar bem! Mas... Frieza é louco. Ele vai ganhar bem... Ah, é outro lugar... Imagine que pelo outro tipo... O Gohan ficou como uma lesma... Agora... Descubra-se e diga-se! Não fique mais ou seja para ninguém. Não estão a me ajudar. Agora... Já não existiam de filhos. Então... Eles é meioista. Está meio que a filha é menor. Então... O Gohan ficou como uma lesma. Se você estiver aqui, é realmente um erro. Vamos! 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 Está bem mais fraco o Gohan, coitadinho! Olha aí, o meu avalcente já está aí com os pisos. Vamos! Vamos! Estou em montanhas! E há aquele tracksuit! Como é que o Gohan está a levar na boca dos mínimos do Frizzly? Vamos! Jesus! Ah, vem o Frizz agora! Oh, mano, por favor de Deus! Piam! Mano, imaginem! Eles não podiam ter feito o Gohan transformar-se em Super Guerreiro só para o Frizzly ter um ataque cardíaco. Tipo aqui. É que fazia todo o sentido, bro! Olha, recebemos a Pan! Do GP! Ele não consegue! Mano, que boneco, bro! Ah, ele está! Ah, ele está em Super Guerreiro! Por que é que ele não se transformou na minha luta? Ah! Ah! Então, o que você fez? Seja rápido, não se derrubar. Mano, este é absurdo. Ah! Não se mova? Não se mova com o Son Goku. Não se mova. Não se mova. Não se mova. Mano. Não se mova! 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 Oh Piccolo! Coitadinho! Eeeeee! Agora é que é! Gohan! Vamos embora! Super Guerreiro de 300! Ah, morreu afinal. Afinal, não serviu de nada. Father! Eu vou pedir! O Super Saiyan Jin Blue! O Super Saiyan Jin Blue! Aí está ele! Goku! Goku Blue! Goku Blue! E o Freezer Albenton Avenge! Parece que há o Freezer Gold! E aí vai pedir ao Piccolo para ajudar! Pronto! Agora é a Universe Survival! Ok pronto! Ok! Ficamos aqui malta! Está bem! Está bem! Pois voltamos à história do Gohan! Eu não estava à espera! Por causa não estava à espera que a história do Gohan fosse tão grande! Ok! Mas fico feliz que seja! Que assim significa que ainda temos muito conteúdo Dragon Ball! Para chegar! Bem! Amiguinhos! Obrigado! Vamos ficar aqui! Queria pôr o comando a carregar! Tenho que ver onde é que vou fazer isso! Voltamos! Mais tarde! Está bem! Vamos lá!